Oi, já tem uns dias que eu tô querendo passar aqui pra apresentar o meu produto. Já venho postando algumas informações, mas muitas pessoas querem saber mais. Então, esse produto não é só mais um produto que eu fiz, né? Todo mundo que segue minhas redes sabe que em 2020 eu criei um monte de produtos na fase da quarentena pra apoiar os meus clientes. Agora, eu fiz esse produto pra mim e para as minhas clientes. O foco era tonificar, trabalhar a celulite, deixar a pele mais jovem, né? Mais tonificada, mais hidratada. Você pode utilizar ele antes de fazer seu exercício. Ele pode ser um complemento na academia pra quê? Pra ajudar na redução de celulite, ele contém cafeína, tá? Mas não é pouca coisa não, ele é extra forte, tá? Ele ajuda a evitar que você... Que quando o seu corpo cresce, a musculatura cresce, a pele pode ceder. Então, ele evita, ele hidrata a pele de uma forma profunda pra que não apareça mais estrias, ok? Na pele. Flacidez, ele ajuda muito na flacidez. Eu tenho visto o resultado em mim, na minha pessoa. Muito bom. E na definição. Eu experimentei essa semana, na semana passada, nas minhas clientes. Eu tô vendo resultados incríveis. Então, ele é fantástico pra acompanhar você nos seus exercícios, potencializar. Ah, Vanessa, eu não faço exercício, etc e tal. Pode utilizar também. Só que eu experimentei comigo com um exercício. E tive um resultado fantástico. Quem me acompanha já deve ter visto as minhas pernas, que eu fiz nas pernas e no bumbum. Só que no bumbum não partilhei. E as minhas clientes estão amando. Então, eu fiz ele para usar em casa, tá? Para as minhas clientes. Mas eu pedi que a fórmula fosse muito forte. Não fosse só mais um no mercado. E não é só. Esse produto é tão especial que eu senti a necessidade, pelas minhas clientes, né? Para poder dar algo mais além do que um produto. Existe um ritual fantástico que eu ensino para todas as minhas clientes. E está aqui atrás, tá? Que você vai fazer esse ritual. Tem um exercício que eu também estou fazendo. E vou partilhar que deu resultado fantástico. Com 20 minutos de treino leve. Já dá para ver bastante diferença, tá? Também vai depender tudo do seu foco e do seu objetivo. Quem é fitness, pode usar o creme? Pode. Pode sim. Recebi umas mensagens de pessoas fitness. Ele vai ajudar tanto. Gente, vocês não têm noção. Eu estava passando na minha perna, né? E na panturrilha eu não passei. E aí, se você ver a diferença da tonalidade. Ele, tipo, drenou. Ele hidratou. A pele está com uma melhor circulação, sabe? Da perna. Muito melhor do que na panturrilha. Foi muito engraçado, né? Ver a diferença. Isso até parecia que eu estava, que eu tomei sol só nas pernas e na panturrilha, não. Foi, tá muito incrível o resultado. Muito bom. Não dá para fazer massagem. Por quê? Ele é um creme. E esse creme, ele é absorvido rápido. É maravilhoso. Absor... Olha aqui, ó. É muito rápido. Então, não dá para fazer massagem. Tá vendo? Foi super rápido. Então, não tem como fazer massagem. Eu gosto muito de fazer massagem com óleos essenciais. Óleo de amêndoa. Óleo de amêndoa. Com as gotinhas de óleos essenciais. É... Ou um creme mais fluido. Então, esse aqui serve para complementar os seus tratamentos. Serve para utilizar em casa, sem tratamento também. Só que demora mais um pouquinho. Eu tive resultado no quarto dia, assim, bem visível mesmo. Porque eu gosto de vender resultado. Eu amo fazer coisas que vai funcionar. Que é para ser top, entendeu? Fantástico. Né? Que dê logo resultado. Se eu pudesse, eu... Criava uma máquina que a gente entrava lá e sei lá. Toda jovem. Porque eu prezo em velhecer jovem. Eu acho que hoje em dia, a mulher, ela tem sim a possibilidade. A gente tem muitas coisas. Eu falei, Deus é tão maravilhoso. Que ele colocou muitas coisas. Deu inteligência para a gente também chegar até esse ponto. Eu busco sempre fazer produto de qualidade. Tratamentos de qualidade. Por quê? O que eu seguro o meu cliente? É com resultado. Entendeu? As minhas clientes confiam tanto em mim. Que tudo que eu faço, elas compram. Eu não consigo ficar com nada. Com nada de estoque. Eu até brinco. Às vezes eu falo assim. Ah, vocês não quiserem levar. Não tem problema não. Eu utilizo tudo. É que eu gosto tanto do que eu faço. Dos meus produtos. Que aí eu quero ficar quase tudo para mim. Não. Mas agora eu partilho. Agora eu vou ter sempre. Tá? Esse produto. Tudo correndo bem. E também utilizo muito. Estou utilizando muito. Em todas as clientes. Redução. Dá para passar no braço. Dá para passar no bumbum. Dá para passar no abdome. Dá para passar na perna. Até na papada eu já passei. Só não utilizei no rosto. Tá? Mas aqui eu já utilizei. Já um poquitinho. Mas é para o corpo. Tá? Não vai utilizar no rosto. Não vou dar nem ideia. Se não vocês fazem. Então é isso. O produto é muito especial. Foi feito com muito amor e carinho. E o foco dele. É que ele possa levar um pouquinho de felicidade para você. Para você que não gosta das suas pernas. Para você que não gosta de vestir. Não consegue vestir um shortinho. Para você que não consegue ir na praia. Entendeu? Quando eu regressei a Portugal. Eu morava em Angola. Regressei a Portugal. Eu parei de fazer tudo. Porque eu só trabalhava. Só focada no meu objetivo. Eu só trabalhava. E minha alimentação estava tipo assim. Uns 70% saudável e 30% errado. E antigamente era quase 100% saudável. Muito saudável. E aí eu cheguei aqui. Deslechei. Não fiz mais yoga. Não fiz mais nenhum exercício. Aí agora. Como eu falei para vocês. Eu decidi. Por quê? Porque outro dia eu postei também um vídeo. Que minhas pernas. O meu bumbum. Estava muito feio. Poxa. Eu cuidando de muitas pessoas. E desse jeito. Não dá. Não rola. Aí foi o foco disso também. Aí pensei. Se eu estava passando naquilo. Imagina as minhas clientes. Aquele sentimento. Eu acho que foi Deus. Sabe? Que me fez. Foi não. Acho não. Foi Deus. Que fez eu passar por aquilo. Que me mostrou. Para poder sentir as dores. Das minhas clientes. Das pessoas que têm. Está com esse mesmo problema. Porém. A minha celulite é muito pouquinha. Não é muito. Mas eu estava com muita flacidez muscular. Tá? E flacidez da pele também. Parecia uma pele de uma pessoa muito mais velha do que eu. Não estou. Sou jovem. Sou muito mais velha. Aí. Então. É devido a isso. Me bateu a sua vontade. Aí depois eu lembrei das minhas clientes. Poxa. Se eu estou passando por isso. Elas também devem estar passando. E aí. Eu conversei altas noites com Deus. Eu tive altos papos com ele. Foi muito estudo. Eu deixei altos dias ele na frequência. Que eu falei na frequência da alegria. Na frequência do amor. Na frequência da magreza. Várias frequências boas para você. Nesse produto. Ao passar. Vocês vão ver totalmente a diferença. Outro dia eu falei assim. Nossa. Eu estou me sentindo tão bem. Tão leve. Tão fina. Comigo mesmo. Depois que eu fiz o tratamento. Estou tão feliz. Em três dias eu vi resultado. Eu não faço uma hora de exercício. Eu fiz o que? 20 a 30 minutos. No máximo. Então eu consegui ver resultado. Então eu testei sem aparelho. Eu testei sem utilizar depois do tratamento. Eu testei ele. Ok? Hoje. Eu fiz aparelhos estéticos. E depois. Coloquei o meu produto. E potencializei o resultado. Entendeu? Amanhã eu vou fazer exercício de novo. Então eu estou utilizando ele muito com exercício. Para fazer. Não depois. É na hora. Eu passo ele. E depois eu vou fazer exercício. Entendeu? Então dá sim resultado. Eu vi uma boa diferença na textura da minha pele. Eu vi uma boa diferença na pele. Como se diz? Uma diferença fantástica, gente. Da minha celulite. Eu tinha um pouquinho de celulite assim na lateral. Um pouquinho. Não me incomodava. O que estava mais me incomodando era o mais caidinho. Aí eu dei um upzinho. Só com produto. E alguns exercícios. Em casa. Tá? Então o exercício também é importante, viu? Muito importante. Muito importante. Queria também inventar alguma coisa assim que não precisava, mas tem como ainda. Ainda não descobri. Mas com o produto e os exercícios em casa o resultado está sendo bem top. Tá? Então é isso que eu quero partilhar com vocês. Ah! E eu também estou utilizando na clínica. Todas as clientes estão me passando um feedback bem legal. Bem maravilhoso. Então um beijo para vocês e muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.